Jair Bolsonaro e Fernando Haddad estratégias para o segundo turno. Bolsonaro passa o dia em casa no Rio de Janeiro e diz que quer ir aos debates. Haddad se encontra com Lula em Curitiba e busca apoios. Negócios na Bolsa disparam e cotação do dólar comercial recua após resultado do primeiro turno. Tom agressivo marca o início da disputa entre Dória e França para o governo de São Paulo. Rio de Janeiro e Minas Gerais surpreendem e colocam novatos da política no segundo turno para governador. A nova configuração do Congresso Nacional. PT encolhe, mas ainda faz a maior bancada na Câmara, seguido pelo partido de Bolsonaro. Em vários estados o eleitor diz não a alguns dos maiores medalhões da política brasileira. Guerra entre milicianos e traficantes deixa seis feridos e assusta moradores no Rio de Janeiro. Policiais militares acusados de matar quatro adolescentes em São Paulo são afastados. Mestre de capoeira é morto a facadas após discussão política em Salvador. Palhaço, ex-atleta, ex-ator pornô. As celebridades que saíram vitoriosas às urnas. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Uma guerra entre milicianos e traficantes levou pânico a moradores de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Criminosos disputam o controle territorial de favelas da região. Do alto, o flagrante da movimentação dos criminosos. A Corregedoria da PM de São Paulo afastou os três policiais militares envolvidos na ação que terminou com quatro adolescentes mortos na noite do último sábado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo limitou-se a dizer que as investigações continuam e que a Corregedoria da Polícia Militar mantém um plantão 24 horas para denúncias. O mestre de capoeira, de 63 anos, foi assassinado dentro de um bar em Salvador. O crime foi depois de uma discussão política. O segundo turno da eleição presidencial será daqui a 20 dias e disputado por Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. O candidato do PSL teve 46% dos votos válidos no primeiro turno e anunciou que irá aos debates assim que tiver alta médica. O candidato do PT, Fernando Haddad, disse hoje que vai conversar com as forças democráticas em busca de alianças para o segundo turno. Ainda nesta edição, você verá entrevistas exclusivas com os dois candidatos à presidência da República sobre a estratégia adotada no segundo turno da campanha. Depois do resultado do primeiro turno, a expectativa agora é saber quem vai apoiar quem no segundo turno. Ciro Gomes, que ficou em terceiro lugar, já sinalizou a escolha. E agora há pouco, o Cabo Daciolo fez uma transmissão ao vivo numa rede social e afirmou que não apoia nenhum dos candidatos que estão no segundo turno das eleições. O Congresso Nacional teve a maior renovação das últimas décadas. Novos nomes e novos partidos com perfis conservadores vão ocupar as bancadas do Senado e da Câmara. Alguns famosos saíram vitoriosos às urnas. Daqui a pouco, segundo turno para governador, vai ter novatos no Rio e em Minas Gerais. Quem são os candidatos que mais receberam votos nesta eleição? Você vê que um dia depois do primeiro turno, o valor do dólar caiu para o menor valor em dois meses. A gente volta já, já. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o segundo turno apresentou uma surpresa. Pois é, desacreditado nas pesquisas, Márcio França teve uma arrancada no final e agora vai enfrentar João Dória. No Rio de Janeiro, a disputa pelo segundo turno será entre Wilson Witzel e Eduardo Paes. Hoje, os dois candidatos já foram às ruas para conquistar novos votos. Em Minas Gerais, o resultado das urnas também foi inesperado. O governador Fernando Pimentel, do PT, ficou fora da disputa pelo Palácio da Liberdade. O empresário Romeu Zema virou o jogo e enfrenta agora, no segundo turno, Antônio Anastasia, do PSDB. As eleições deste ano foram marcadas por candidatos que obtiveram recordes de votos em vários estados. O campeão foi Eduardo... Figurões da política brasileira sofreram duro golpe nessas eleições. Nomes como os de Dilma Rousseff, Roberto Jucá, Beto Richa, Eduardo Suplicy, não conseguiram se eleger para o Senado. Em instantes, 13 estados definem governador no primeiro turno. A eleição no país ganha destaque internacional e o número de brasileiros votando no exterior é recorde. Depois da definição do primeiro turno, a Bolsa segue em alta de 4,5%. A gente volta já já. E voltamos a falar da eleição presidencial. Jair Bolsonaro conversou há pouco com exclusividade com o repórter Tiago Nolasco sobre o segundo turno. O TSR reafirmou a segurança das urnas eletrônicas e pelas redes sociais, o tribunal disse que um vídeo divulgado na internet com a fraude mencionada pelo candidato é falso. O candidato do PT, Fernando Haddad, também falou há pouco sobre os próximos passos da campanha. Haddad conversou com exclusividade com a repórter Juliana Maciel. Em 13 estados e no Distrito Federal, a disputa para governador do estado será decidida apenas no segundo turno. 13 já escolheram os seus representantes neste domingo. Um dia após... A eleição do Brasil foi destaque na imprensa internacional e mobilizou os brasileiros que vivem no exterior. A reportagem é de Sérgio Uti. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.